E aí mas caí não já mas já cai nada Deus abençoe, obrigado pelo carinho Ae. Vamos aí, tia Oi filho, Deus que abençoe vocês na sua caminhada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal In the hope that I could conform For a moment I played your flesh With insistence I grew your blood With consistence I played your flesh With insistence I grew your blood With consistence I'm going to go to the hospital 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 A breve é do amanhã, nasci no meu divã A breve é do amanhã, nasci no meu divã A breve é do amanhã, nasci no meu divã A breve é do amanhã Pronto pro combate nesse dia previsível Meus planos feitos antes no momento decisivo Centro avante, corre a frente sempre ofensivo E a polícia, profecia viva do que vivo Olhos vedrados, nem tudo passar de percebido Sou testemunha fazendo valer o que respiro Urbano sauro, caminha feito animal faminto Cidade engole meus sonhos, mas aqui não desisto Dessa pegada te falo, te põe em oração A vida rápida passa, que não te avisa não Tô preparado, ciente, sempre de pés no chão Afro-guerreiro que enfrenta com espada o dragão Tempos em tempos, desfacionei a multidão Fotografando com a mente cada situação A habilidade apurada, com muitas atidão Transforma os dias em frases cantadas nesse som Diante dos olhos ao redor na luz do dia Rua cheia ou vazia que te desafia Poesia, a soma foi dessas escuras Preta da manhã, nasci no meu divã A breva diante dos olhos ao redor na luz do dia Rua cheia ou vazia que te desafia Poesia, a soma foi dessas escuras Preta da manhã, nasci no meu divã A breva da manhã, sou mais um nesse som Que sofre a sua visão Expresso ao mundo que o mundo traz de ruim de bom Aponto a direção, sempre com vição Vivo convivo na guerra, sozinho na confusão Terra de grande pisando em cima dos que são fracos Sou militante na luta pra não ser massacrado Original no que faço, sou andarilho nato Nos quadro tanto do rio, no cristão, no rato Pro ambulante, o motoboy, o motorista Pro garçom, pro garipo, o vendedor e pro frentista A breva do amanhã, é pros que tão na pista E faz sua camisa, que são herói na vida Futuro é feito de planos que você antecipa Rebusca as frases que logo, logo vão ser dita Tem a cadência do samba, com o olhar tem que não pisca Faço da arte, minha prévia na chama e tá conquista Diante dos olhos ao redor na luz do dia Rua cheia ou vazia que te desafia Poesia, a soma foi dessas esquinas A breva do amanhã, nasci no meu divã A breva, diante dos olhos ao meu redor na luz do dia Rua cheia ou vazia que te desafia Poesia, a soma foi dessas esquinas A breva do amanhã, nasci no meu divã A breva do amanhã Nascer no meio de van, a prévia da manhã Nascer no meio de van, a prévia da manhã Nascer no meio de van, a prévia da manhã Se inscreva no canal.